Os finais de ano, em função do Natal, em função do Ano Novo, sempre nos enchem de esperança em relação ao ano que vem. O Natal é nascimento, o Ano Novo é nascimento. Depois de nós termos passado dois anos de pandemia, que abateu todos os brasileiros, é hora de a gente redobrar a nossa esperança de que a gente possa vencer esses tempos difíceis e ir para frente. Nesse sentido, estamos desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos e que estejamos juntos na luta por um Brasil melhor.